Tá distribuindo? Tá distribuindo fake news? Tá distribuindo fake news, é isso? Cês tão... Cadê o... Cadê o... Cadê o ponto aí? Tira a mão de mim, rapaz! Tá chegando perto por quê? Tira a mão de mim... Tá chegando perto por quê? Tira a mão de mim... Aí, ó... Tira a mão de mim... Distribuindo! Tira a mão de mim... Tira a mão de mim...